A gente vai bater um papo com o Loro nessa manhã, né Loro? Como é que tá você Loro? Graças a Deus, no momento eu tô bem, graças a Deus. Eu tô no trabalho, as pessoas recebem benefícios, eu tô assim, tratamento. Faz tratamento de que, macho? No gasto, aí eu vou pra Salvador. Quantas vezes? Duas vezes no ano. Tu vai de que? Eu vou no carro da prefeitura, no ano da prefeitura. Agora, e aí, sim? Aí eu fico, aí eu vou e volto no mesmo dia. Tu sai hoje, aí amanhã eu já volto. No outro dia. E no mesmo dia. Minha construção é marcada amanhã e eu saio daqui hoje, né? Trabalhava de que anos? Antigamente, eu trabalhava em São Paulo, aí tu mora aqui, tô só aqui de Sacobinha mesmo. Aí eu trabalhava lá em São Paulo de cobrador de ônibus. Lá em São Paulo. Aí a empresa lá disse que faliu, aí eu vim embora. Aí me acertaram comigo, aí eu vim embora. Em 2008, aí eu fiquei em 2008. Aí de 2008 pra cá, não consegui mais trabalho. Eu fui entrar numa firma aí. Aí a firma... Aí eu fui no médico, o doutor André. Aí pra sair, ele me disse que eu não tinha condição de trabalhar. Aí ele me enviou com o MLSS. Aí eu fui. Aí fiquei recebendo os senhos, os 8 meses. Aí foram, cortaram. Aí, muita já volta a entrada, recorrendo, recorrendo, recorrendo. Aí quando chegou no ano passado, saí de novo. Aí eu tô recebendo, até agora. Agora não sei até quando, né? Mas, no momento, estamos lavando a vida aí, né? E você, atento, você salvou a vida de um rapaz, um pouco instante aqui, né? Irmão do neném. Nenê safoneiro. Ele é irmão do neném? É, irmão do neném. Eu não conhecia, não. Pois é. Não foi o que aconteceu, cara? Ele tava... Ele tava deitado aqui dentro do mercado. Do mercado, sim. Aí ele saiu daqui, eu tava pra tirar a barraquinha aqui do lado, assim. Aí eles, eles saíam aqui pra fora aqui. Eu fui na depressão com o menino aqui fora, mas esse menino passou aqui no instante. Sim. Aí eu, quando eu tô deparando aqui, saindo aqui no portão, o cara, o cara saiu, ia dando um ré no carro, ia atropelando ele. Se eu não puxo ele, ele tinha pra ele. Mas o cara chegou a ver ele? Sim, o cara conversou com ele, conversou com ele. Sim. O cara, eu pensei que o cara não era nem dele. Aí ele disse assim, aí eu nunca, eu não, essa conversa eu lidei assim, você tá escorando aí. Eu vi ele conversando assim. Eu tava vendo aqui do lado aqui, aí eu não vi o que ele falou com o rapaz. Aí ele, também, saiu. Aí ele entrou no carro, quando eu, quando eu deparei, ele tava dando ré no carro, vi a luzinha de ré acesa. Quando eu olhei, eu já pulei, já puxei ele. Eu pulei ele. Olha o rastro do meu sapato. Esse quadradinho lá. Sim. Ali foi tu puxando o rapaz. Isso. O carro não passava por cima. O carro não passava por cima do carro. O carro não passava por cima do rapaz. Mas o rapaz deu ré ainda? Deu ré ainda. Deu ré pra quê? Deu ré, não entendi. Aí ele tava bem nessa moto. Você tava estacionado ali. Aqui é o pneu subindo na calçada? Isso. O pneu ia dar. Mas rapaz, sei coisa, né? Se tu não puxasse... Ele tinha encostado. Ele nem encostou. Minha realidade foi tão rápida. Consegui pegar no braço dele e puxar, né? É Deus que tá lá, lá, lá. Não, mas aí é aquela... A pessoa sempre fala, sempre tem um anjo. Ainda que a pessoa, ela esteja levando a vida errada, Deus tem plano, tem projeto. Tem tudo na vida. Na vida da pessoa. E aí, você foi um anjo na vida dele pra, né? Não acontecer algo pior. E você tirou ele praticamente quase embaixo do carro, né? Pro jeito, ele tem que ser um dinheiro aqui, né? Que ele tá tomado. Qualquer coisinha, qualquer coisinha ali, ele cai. Aí, se ele bate a cabeça... Aí, no caso do trisca nele, ele cai. Aí, bate a cabeça. Ele já tá bem ralado, né? Não, mas já tava. Já lá dentro, lá. Já tava lá dentro, tava ralado. Aí, Deus. Ô, cara. Valeu, parabéns pra você, viu? Obrigado. Tudo de bom pra você. Bom dia pra você também. Ok. Tudo de bom na nossa vida, porque esse é o jeito... Ele é um ser humano, igual a gente. Por que ele tá desse jeito aí? E ajudar o próximo, né, cara? Ajudar o próximo. A gente vem pra esse mundo... Acredito que a gente vem com um propósito. Exatamente. A gente não vem em vão. Então, o propósito é ajudar o próximo. Com certeza. É? Ok, então. Valeu.